Pois não Certo Que bom demais Tá Certo 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 Opa Que ótima notícia Que ótima notícia Uma grande novidade Para o torcedor do Cruzeiro Para todo mundo que gosta do futebol do Fred Também vestiu a camisa do Atlético É um dos maiores do futebol brasileiro Muito profissional Torço também pela recuperação dele Que ele volte logo É igual do Igor É igual da gente